Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E tamo aqui continuando com a DLC de importação E dessa vez eu vou mostrar mais um caminhão que saiu junto com essa DLC Esse caminhão, ele é um caminhão guincho na verdade, né? Um caminhão pra guinchar carro Eu só não sei porque essa parte não levanta Eu acredito que o carro rampa fique aqui embaixo e a pessoa joga o carro em cima Provavelmente é isso, tá bom? Porque pra colocar carro aqui em cima é só você colocar no barranco e o carro subir, né? Por exemplo, coloca aqui e o carro sobe Sei lá, mas esse aqui é o novo caminhão que tá aí, ó Vamos ver aqui uns detalhes Não sei pra que tanto botão, o caminhão é tão simples Eita, deu uma travadinha aí Então, o caminhão é tão simples que eu não sei pra que tantos botões Mas tá certo, ó Novo caminhãozinho aí, qual é o nome desse caminhão? MTL Waterlance? É isso mesmo? Lander Waterlander O caminhão não faz nem curva direito, mano Nossa Caminhão de terra mesmo Olha Nossa, naranja total pra esquerda e demora um tempo pra eu fazer a curva Meu Deus do céu Vamos dar um rolê aqui com esse caminhão aqui Eita, freia! Filha da mãe É Vamos ver se tem mais alguma função aqui Deixa eu ver se a Rockstar colocou algum botão aqui Não colocou nada Não, colocou nenhuma nadinha aí de botão novo nesse caminhão aqui Dá pra jogar um carro em cima, né? Deixa eu ver se dá Deixa eu encostar em algum lugar onde dá pra me pegar um carro E colocar em cima Tem que ser só no barranco mesmo Vamos colocar no barranco aqui próximo Ali tinha um barranco ali, né? Vamos colocar ali Pra ver Foi bem aqui, ó Vou fazer assim, ó Vou colocar aqui, ó Pronto É você mesmo Você já tá com o carro aí Vamos pegar E vamos Vamos colocar o carro em cima Vamos colocar o carro em cima aqui, mano Surprise, mano A foca Ah, eu não consegui colocar Nossa, que travada, mano Vai carro, vai, vai, vai Nossa, eu tô ruim pra acertar isso aqui Mas que estilozinho tá enchendo o saco aqui também, né? Eu não quero Colocar Colocar não Como chama o negócio Aí, pronto Consegui Agora eu vou entrar no caminhão aqui E vamos levar o carro dele O carro dele tá doido Porque o carro tem que ser levado É, só que o carro dele não tá preso Tá, vamos levar assim É, o carro dele não tá preso Vamos fazer Vai, prende aí, mano Fica preso Não fica Tem algum botão que comanda? Não, tem botão nenhum É, vamos andar Vamos andar O carro dele vai cair Vou andar Deixa eu andar devagar E aos poucos Eu vou andando mais rápido Vamos ver Agora Aí Agora eu posso estar andando mais rápido Pronto Mas não vai ficar muito tempo não Vai cair Vai cair Caiu Eu dou umas freadinhas O carro volta pra cima Aí tá insano O negócio tá doido Tem o motoqueiro fazendo missão ali do lado Não vou atrapalhar a missão dele Pode fazer de boa Estou brincando aqui Vai Carro volta pra cima Olha, voltou Que mitagem foi essa? Engraçado demais, mano Deixa eu Vamos 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 pra onde aqui agora Deixa eu vir pra cá Mas tá bom Tá ótimo Então é isso aí, gente Esse aí é o caminhão guincho aí Que a Rockstar lançou Com a DLC de importação Deve estar Trabalhando em conjunto Com o carro rampa Eu acho que a rampa Coloca ele imbicado pra cá Assim, ó A pessoa vai jogar o carro em cima Sei lá Deve ser uma missão aí Alguma coisa do tipo Alguma coisa que a Rockstar pode lançar Mas Vem legal Show de bola Então é isso aí, gente Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva aí no canal E também Eu tenho sorteio dos dois jogos aí No canal pra PS3 Um e outro pra PC Rocktgeek pra PC E BF4 pra PS3 Mídia digital Vê os vídeos aí No final desse vídeo Que você tá assistindo Pra você participar Tá bom? Então é isso aí, gente Até o próximo vídeo E fui! Tchau! E aí Tchau! Tchau, tchau.